É um cara que é amigo de todo mundo, eu acho legal isso. Legal. Informação com descontração é aquilo na moral. Grande Pirlete! Bom, Deta, o que eu posso te dizer, brother, parabéns pelo teu sucesso, você merece. Você é um cara que tudo que você faz, você faz com amor e carinho, a gente sabe disso. Entre as suas mil e uma performers, que a gente sabe, né, de artista, cara. Então, parabéns, sucesso sempre, tá? Tamo junto. Beijão. Deta, a gente se conhece há bastante tempo. Gosto muito do seu trabalho, gosto muito da sua pessoa. Você é um cara do bem, tudo que você faz é tudo muito bem feito e você é persistente no que você faz. Dá pra gente ver nas várias atividades que você tem, desde as maquetes, quanto ao seu programa, é tudo muito caprichado, tudo muito bem feito. Gosto muito de você, sucesso e muita felicidade pra todos nós. É um prazer conhecer pessoas como você, pessoas determinadas, são perseverantes, que não desistem, polivalentes, né, uma qualidade que você tem, é invejável, uma inveja branca, parabéns, te tenho como referência. E, meu irmão, quem permanece é porque persiste e se persiste é porque busca o sucesso e o sucesso tem, né? E o que já tem, terá mais ainda. Parabéns, meu velho, sucesso pra você, tudo de bom, tamo junto, meu velho. Você é meu irmãozinho, algumas pessoas falam que nós somos parecidos e é o seguinte, continua com essa tua criatividade iluminado, né? Você é uma pessoa iluminada. Fiquei super feliz de te ver correndo de novo aí, sei que você saiu de uma contusão, voltar a correr. Muita saúde e tamo juntos. Obrigado por sermos parceiros, tenho muito orgulho de ser teu amigo, valeu. Parabéns, meu, tudo de bom, você sabe que eu sou teu brother, tô contigo aí, eu quero que você se dê bem cada dia mais e que você seja muito feliz, acima de tudo. Deta, sorte, sucesso, que venham mais 40. Deta, eu acho que é difícil ficar um ano na televisão, você já ficou quatro, né? Então o programa já pegou. Então acho que você tem que continuar sendo assim, essa pessoa simpática, que participa nos esportes, tá mais velhinho, o joelhinho tá mais bichadinho, mas tá bom. Mas acho que tem que ser essa pessoa que tá nos eventos, que você fique com Deus, com toda a sua equipe, e continue aí no programa, que eu acho que o programa contribui pra cidade, porque é um programa que leva informação com humor. Eu vejo as suas viagens pros Estados Unidos, México, acompanho. Acho legal que tenha uma informação legal, tudo, pra todo mundo. Deta, eu tô aqui em nome da Coquimbus, pra te desejar parabéns pelo programa, pela nova logomarca, pelo novo estilo que vai ser feito o programa. Sucesso, uma crescente ainda maior, e tamo junto. Deta, felicidades, parabéns, sou um cara que merece, porque você trabalha, trabalha duro, a gente sabe, né? E o sucesso sempre alcança, pra aqueles que trabalham duro como você. Parabéns, a festa tá linda, perfeito. Obrigado, felicidade, sucesso sempre. Parceiro, eu tô um cara que acredita, eu gostaria de acreditar tanto com você. Eu acho que eu tenho um pouco de fé nesse mundo ainda, graças a pessoas que nem você. Que tem fé, acredita, vai lá, batalha, cava, esfola os dedos, a ponta dos dedos cavando, fazendo a coisa acontecer. Parabéns, meu amigo, continue assim. Eu sou muito feliz de ter te conhecido, de ser camarada assim há tantos anos, e espero que isso aí, ó, bombe, vire. Deta, meu camarada, acho que eu já falei isso pra você umas 20 vezes. Eu sou teu fã, você é um dos caras mais proativos que eu conheço, mais inteligentes que eu conheço. E eu tenho muito orgulho de ser seu amigo. E também de participar um pouquinho, assim, um pedacinho do sucesso das suas coisas, quando eu posso ajudar. Beleza? Um beijo, te amo. A gente fica orgulhoso de tê-lo, até porque nós que conhecemos você há tanto tempo, né, acompanhamos toda a sua trajetória de vida, suas lutas, os seus sonhos, os seus ideais. E hoje, nós estando compartilhando desse momento profissional na Santa Cecília TV, pra nós realmente é uma alegria muito grande a gente ver esse sucesso que você tem alcançado. E a gente deseja de coração, mas de coração mesmo, que você continue junto com a sua equipe, brilhando, mas brilhando muito aí junto ao Namoral. E acima de tudo, que você tenha as bênçãos de Deus, pra que você continue caminhando nesses momentos próximos de muita luz, desejando a vocês muita saúde e muita prosperidade. Conta sempre conosco. Sim, sempre foi muito bom assisti-lo, né? Nós, como pais, não podíamos ser diferentes. E agora, com a nova forma, então, deve agradar mais ainda, né? E sempre foi o sonho dele apresentar esses programas, né? De variedades, de entrevistas e outros assuntos mais, né? E tomo os parabéns para ele, pelos quatro anos. Nós nos sentimos orgulhosos, que tem um filho que gosta de televisão, e como nós também gostamos, nós sentimos bastante satisfeitos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho